Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o Lucas do NCT. Gente, há não muito tempo atrás a gente fez um vídeo, na verdade logo quando saiu toda aquela polêmica, do suposto escândalo com ele, que afastou ele do grupo, das promoções, a gente veio aqui fazer um vídeo, só que a gente vai dar um update, contar de novo tudo o que aconteceu. Então se você já caiu nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like, já comenta, já engaja, porque esse vídeo tem uma mensagem muito legal, a gente vai contar pra vocês e acalmar muito de vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá bastante desesperada pra entender qual que vai ser a situação dele no futuro. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal Arroxinha, a gente tá em todo lugar nessa internet, então se você quiser entender um pouquinho mais esse mundo de K-pop, segue a gente lá também. Vamos dar uma recapitulada no que aconteceu com o Lucas, né? Em agosto de 2021, o Lucas foi acusado por quatro pessoas de supostamente trair e manipular. A primeira suposta vítima veio ao público pra contar o que ela tinha pra relatar, como o fato de sempre que eles se encontrarem, ele usar o cartão dela por ele não querer ser pego como uma celebridade. Então o que ele foi acusado basicamente foi de seduzir essas supostas meninas, e dar pra elas atenção, o seu tempo, o carinho, mas acabar tentando extorqui-las financeiramente, né? Em troca de poder namorar com elas em segredo, já que no caso ele é uma pessoa pública e não poderia namorar abertamente por ser quem ele é. Isso veio à tona, várias pessoas ficaram do lado dele, várias se puseram contra ele também, e isso estourou principalmente lá na China, porque aparentemente todas essas supostas acusadoras eram lá da China. Então estourou no Ibo, ficou no Strange Topics lá no país, que é o país onde ele mais trabalha atualmente, já que ele faz parte do Weivy, que promove bastante por lá. Então foi uma loucura, e rapidamente a galera ficou tentando entender o que tinha de fato acontecido, e aí a SM teve que vir se explicar, e o Lucas logo depois veio se explicar com a sua própria versão, numa carta aberta que ele chegou a postar no Instagram. E nessa carta que ele postou no Instagram, ele chegou a pedir desculpa pelas atitudes erradas que ele teve, chegou a dizer que ele queria se encontrar com as pessoas pessoalmente pra poder conversar sobre a situação e se resolver, e pediu desculpa aos fãs, né, que deram tanto apoio pra ele nesse momento. E logo depois ele já foi afastado do grupo, é procedimento, é procedural. A gente vê isso no K-pop o tempo todo, quando alguma pessoa se envolve em um suposto escândalo, é uma polêmica, ela é retirada ali, né, de vista por um tempo, entra em atos e afins. Não é a primeira vez que a gente vê isso. O problema é que, obviamente, logo depois que todo mundo ficou muito preocupado, até porque acho que foi o primeiro grande escândalo dentro do NCT, a ponto de uma pessoa até ter que ser afastada por um tempo indeterminada, a galera começou a ir atrás desses supostos relatos, dessas supostas vítimas, e começaram a achar algumas incongruências nas histórias. Sim, começaram a analisar algumas das imagens, e perceber que algumas eram montagem, ou que algumas fotos já existiam antes, na verdade foram tiradas dentro do próprio dormitório do A.V., e não pelas meninas, como elas diziam no Exposed, e também algumas datas não batiam, algumas datas que algumas meninas quiseram passar com ele, e na verdade ele estava trabalhando de acordo com a agenda do A.V. Sim, foram encontradas algumas incongruências nas histórias contadas, mas, Didi, a gente tem que parar pra pensar aqui, que quando um escândalo é completamente falso, aquela situação realmente inventada e não tem fundamento, a empresa simplesmente vem a público e fala que vai na justiça punir todas as pessoas que estiverem difamando seus artistas. A empresa nunca vai pedir pra um artista se desculpar, e principalmente afastar o membro de um grupo, por acusações falsas. Então, sim, aconteceu alguma coisa pra SEM ter feito isso, mas como teve algumas incongruências nas narrativas contadas pelas supostas vítimas, a gente não tem como dizer exatamente o que aconteceu ali. Ou seja, é basicamente isso. Pra galera que estava em dúvida se tinha de fato acontecido alguma coisa, os anos de K-pop na indústria nos ensina que sim, de fato, alguma coisa aconteceu. Nunca houve na história do K-pop, olha aqui, escândalos, é uma coisa que não falta nessa indústria, mas nunca houve na história do K-pop uma pessoa que foi afastada, retirada de um grupo, entrada em ato forçado, escrito carta de próprio punho pra desculpar por algo que não ocorreu. Então, assim, isso não é a nossa opinião pessoal, isso não é nada, isso são só fatos. Agora, como houve incongruências, não dá pra gente chegar aqui e dizer o que aconteceu, o Lucas fez isso, ele estorquiu, ele usou isso, ele manipulou, não dá pra saber. A única coisa que a gente sabe é que algo ocorreu atrás das cortinas que não era interessante e que ele precisa agora se ausentar pra dar uma descansada na imagem. E agora a gente vai contar pra vocês o que a gente acha dessa situação e onde que talvez o Lucas possa vir a atar agora. Porque durante todo esse escândalo, durante o momento que o Lucas esteve afastado, o NCT não parou, como um grupo, ele continuou ativo. Tanto que a gente teve diversas novas músicas, a gente teve um terceiro álbum de estúdio, contendo diversas faixas do NCT U, que se o Lucas estivesse em atividade no grupo, ele provavelmente estaria em algumas dessas faixas, por se tratar de uma subunidade rotativa. A gente teve músicas do Dream, músicas do One to Seven, a gente teve uma música do A.V. e uma música também em conjunto com todo o NCT, menos o Lucas e o Win-Win, porque o Win-Win também não participou desse último álbum, mas o caso dele é um pouco diferente, né? Ele tá trabalhando com drama e com atividades solos na China e por isso ele não conseguiu participar também. Mas o afastamento do Lucas não deixou de ser uma red flag pra todo mundo, até porque se tratava do primeiro membro da NCT, que é um grupo que já tem aí mais de cinco anos e é um grupo muito extenso em número de integrantes, que havia sido forçado a parar as atividades. Então a galera ficou muito apreensiva, porque as semanas iam passando, os meses iam passando e nada de notícia dele. A gente tinha pedido desculpas, mas nada mais era falado acerca do caso dele. E esses casos de afastamento de artistas por controvérsia não é novidade, né? A gente já viu acontecendo algumas vezes no K-pop. Inclusive no ano passado a gente viu diversos desses casos acontecendo, porque no início do ano a gente teve um exposure de generalizado de bullying por toda a indústria sul-coreana. A gente teve Aido, os atores, inclusive empresários envolvidos nesses escândalos e uma das pessoas envolvidas foi o Mingyu, do Seventeen. Logo depois que o nome dele foi envolvido nesse escândalo, a empresa foi atrás de descobrir, de investigar o que tinha acontecido, contactou as famílias, descobriu que nada na verdade tinha acontecido, que ele nunca tinha cometido bullying quando ele era mais jovem, mas mesmo descobrindo que era tudo falso, a Pled chegou a afastar o Mingyu durante um mês. Foi um mês só, em abril ele já estava de volta, mas ele também chegou a ser afastado pra descansar um pouco a imagem, que foi, querendo ou não, afetada mesmo que os rumores tenham sido falsos. Isso aconteceu também com o Hyunjin do Stray Kids, que também foi envolvido nesse escândalo de bullying, também se desculpou, também fez uma carta, apontando algumas falhas, o que ele gostaria de melhorar, pedindo desculpa pras stays e pros fãs. E aí ele também foi afastado, era bem na época que os meninos iriam ele estrear no Kingdom, ele chegou a ficar afastado por alguns meses, todo mundo ficou bastante preocupado com a situação dele. Agora ele já está de volta nas promoções, totalmente instaurado de novo ao grupo, então a gente sabe que essas coisas acontecem, eles dão esse descanso pra imagem. Se a pessoa fez alguma coisa, se a pessoa não fez, muitas vezes é até melhor, independente de ser verdade ou não, da pessoa ser afastada. É muito comum no K-pop, então a gente vê isso toda vez. Mas a gente está percebendo uma diferença entre os dois casos, o do Mingyu e do Hyunjin. O Mingyu só foi afastado, ele não falou nada, ele apenas foi afastado e a empresa desmentiu os rumores. No caso do Hyunjin, ele veio pedir desculpas sobre e também foi afastado. Então a gente está vendo a diferença entre como o afastamento ocorre quando a pessoa não fez nada e só pra descansar a imagem, ou quando realmente os rumores têm fundamento, entendeu? A gente está conseguindo ver a diferença aí. Mas a gente também tem casos que são atípicos, né? E um desses casos é o da Sujin, do The Idol, que também foi implicada nesses escândalos. Ela chegou na época a escrever uma carta gigantesca, né? Refutando alguns pontos, explicando outros, mostrando que ela ia fazer o possível pra se explicar e continuar e permanecer dentro do grupo. Ela foi afastada durante cinco meses, mas mesmo o hiatus dela sendo mais prolongado, assim como o do Lucas está sendo, no final a gente teve uma notícia ruim, que foi o desligamento oficial dela do grupo. A gente não sabe por que isso aconteceu, por que a gente chama o caso da Sujin de um caso atípico. Porque geralmente os grupos, quando ele tem caso de expulsão, é muito imediato, é no máximo um mês de deliberação. Não chega a ser cinco, seis meses, quase virando um ano, entendeu? Por isso que o dela foi muito atípico, porque no K-pop, até então, a gente não tinha visto casos parecidos com o da Sujin. Então, aí eu acho que depois da Sujin, esse alerta ficou pior pras pessoas que são in-situis, porque agora tudo pode acontecer. A gente vê a expulsão sendo imediata, mas o que está acontecendo agora, sendo que a gente pode gerar uma pessoa que está em hiatus durante seis meses? Fica aí a nossa indagação, né? Agora a gente achou importante também trazer pra vocês uma análise sobre como a ESM lida com a saída de integrantes dos seus grupos. Porque, querendo ou não, gente, quando a gente analisa o comportamento das empresas do K-pop, eles têm um padrão, eles têm um protocolo com a Gi, com comeback, com escândalos, com tudo. Então a gente foi olhar um pouco pra trás, né, no histórico da empresa, como ela lida com a expulsão de membros de seus grupos. Primeiro a gente tem que falar da Jessica, que saiu do Girl Generation em 2014, logo depois dela ter permissão e lançar a sua marca solo de roupas, a Blank and Claire. E, gente, foi muito donada! Ela tinha, inclusive, gravado a música pro próximo comeback das meninas e até pra ela a notícia foi do nada. Ninguém esperava e simplesmente ela saiu do grupo, ela foi expulsa do grupo. Agora, quando a gente vê o caso da Sully, por exemplo, né, que costumava ser membro do FX, ela logo depois, ali, de 2014, foi afastada por um tempo por causa de problemas de saúde e em 2015 ela foi oficialmente desligada do grupo. Só que com ela também rolou uma coisa típica. A gente não costuma muito ver pessoas que são desligadas dos grupos, seja por quais motivos forem, por escândalos ou motivos pessoais, que permanecem em atividade na empresa. Ela não tava mais performando enquanto idol ativamente, mas ela continuava ali na carreira de atuação, de modelo, e sendo agenciada pela ECM foi, assim, durante muito tempo. Então, a ECM tem esse protocolo também de poder continuar assessorando pessoas, independente delas estarem promovendo nos grupos originais ou não. O negócio da Jéssica, como outras pessoas também já foram tiradas dos grupos, como, sei lá, a China Line do EXO, o JYJ, os meninos, né, que costumavam ser ativado em XQ, é tudo muito rápido, geralmente são coisas litigiosas e que acontecem do nada e as pessoas são desligadas e às vezes vai até pra justiça. Então, a ECM costuma ter um padrão. São raros os casos que são atípicos. E a gente tem um outro caso que é um pouco atípico também, que é o caso do Kangin, do Super Junior. Ele é um cara que sempre esteve envolvido em confusão, sempre teve o nome dele envolvido em treta. Desde 2009, quando ele foi envolvido numa briga de barca, ele tá tendo esses problemas, inclusive com a justiça, porque depois disso ele já foi pego dirigindo e embriagado algumas vezes, inclusive uma dessas vezes ele causou um acidente de carro com o táxi e fugiu da cena do crime. Então, assim, ele já tem problemas com a justiça há um tempo e aí em 2016, depois de um desses casos, ele foi afastado do Super Junior. E depois disso, ele chegou a performar mais vezes, ele chegou a continuar no Super Junior, chegou a voltar e em 2019, ele oficialmente saiu do grupo. Mas, gente, o caso dele é um pouco diferente porque, no caso dele, a gente teve pressão dos fãs pra ele sair do grupo. A gente, inclusive, falou sobre isso aqui num vídeo no canal, sobre a pressão que os elfes, que são os fãs do Super Junior, fizeram pra SM desligar o Kangin do grupo por todo esse histórico problemático que ele tinha. Então, nesse caso, a gente tinha uma pressão de fora pra ele sair. Por isso que é atípico. Não foi a SM que desligou o Kangin. E aí, a gente volta pro caso Lucas, né? Que até então a gente estava muito no ar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque tem várias coisas que são o típico, o normal, dentro do K-pop e dentro do TSM e tem os casos que são atípicos. O que a gente costuma ver em conclusão, que é o típico, é rola algum tipo de escândalo, a empresa vai averiguar se é verdade ou não. Se é um escândalo muito forte, mesmo que seja falso, a pessoa é afastada anyway, mas se a pessoa realmente não cometeu nada, ela não se pronuncia. Se a pessoa já cometeu alguma coisa, se tem fundamento às alegações, ela vem à frente, ela se desculpa, ela fica fora do olhar público por tempo determinado até a empresa achar melhor e que seja mas abre pra ela continuar ali descansando a imagem e depois ela retorna. No caso do Lucas, como a gente teve o caso da Sudin que saiu depois de muitos meses, a gente ficou com aquela coisa, aí tem os casos tipo do Canguinho que tem pressão de fora, da Sully que foi desligada mas continuando em presa, a gente não tava entendendo o que poderia acontecer com o Lucas. Mas, ontem, no dia da gravação desse vídeo, ele postou no seu Instagram depois de meses em silêncio, sem ninguém saber onde ele tava, uma foto do pôr do sol bem legal, mostrando ali tipo mar, uma foto que não dizia muita coisa mas é uma foto que nos remete à felicidade, ao fato que ele pode estar viajando, descansando, curtindo. Uma tranquilidade, né? Exatamente, então isso mostra que ele tá num cenário bom e a empresa nunca permitiria. Ele, nem a negociação, se fosse pra ele sair ou ficar, postar uma foto que fosse dar esperança pros fãs pra depois amanhã ele falar assim, aqui, ele foi desligado do grupo. Então a gente já lê isso como algo infinitamente positivo. Sim, gente, acho que a gente tá olhando aí pra um cenário de daqui no máximo pouquíssimos meses a gente ver o Lucas de volta dentro da NCT. Porque lembra do caso da Sudin, que ela também saiu depois de ficar muito tempo afastada? A primeira coisa que a gente soube dela depois do afastamento foi a notícia da saída. Ela não tinha postado nada, ela não falava nada, a gente não sabia o que tava acontecendo. E até ontem esse era o caso com o Lucas, mas hoje o caso já é diferente. A gente tem uma fotinha ali, ele foi permitido pela empresa dar esse sinal de vida, essa reaproximação com os fãs, então a gente acha que a SM tá dando um sinal positivo de calma aí, gente. Sim. Ele vai voltando, ele tá voltando, calma, respira. Então a gente acha que o cenário é extremamente positivo e que não achamos que tem mais risco dele sair do grupo. Não, nenhum, eu acho até como publicitária, eu acho que é até uma forma de testar o público. Vai receber muito hate, vai receber muito amor, como é que a galera tá, eles vão te abraçar, você vai ouvir muita coisa, porque tem a imagem, né, muito ruim se pôr um artista por causa de erros ou acertos na vida pessoal, há escrutínio público e há, tipo assim, mensagens ruins e tal, imagina ele no fansign tendo que ouvir desaforo. Então as pessoas sabem muito bem como é que são fãs, como é que eles são passionais tem hora, então afastar a pessoa é a decisão mais correta. Eu sei que a gente fica apreensivo, ainda mais que no Kpop qualquer grão de arroz pode virar uma tempestade, né, e acabar com a vida de alguém, mas a gente lê tudo isso como extremamente positivo e a gente apostaria dinheiro que até o meio do ano a gente tá vendo o Lucas ser integrado ao MCT sim, talvez até a Ralapen voltando, sendo, né, dessa gaveta, sendo desengavetado. Então é isso, gente. Se a ICMP fez isso pra testar o público, a resposta foi muito positiva porque tanto nos comentários do Instagram, né, que ele recebeu muita mensagem positiva, ele virou um dos assuntos mais comentados no Weibo na China e no Twitter em diversos países. Então, assim, eu acho que a ICMP teve a resposta dela, né? Então é isso, gente. Espero que vocês fiquem felizes. Fiquem calmos que eu acho que a gente tem muita coisa boa pra vir no futuro envolvendo o Lucas. Então se você chegou até o final, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham da situação, passa adiante pra quem tiver aflito. Se quiser saber mais sobre essas coisas de afastamento, no que é top, é isso. Um beijo. anjão!